A gente não tem informação se o governador do PT, o Wellington Dias, também está na casa. As buscas também foram realizadas na Secretaria Estadual de Educação. Aqui também vieram cedo alguns policiais federais e também agentes da Controladoria Geral da União para apurar essa investigação que está na terceira fase da operação, chamada Operação Topic. Em nota, a deputada federal Regiane Dias disse que está acompanhando, está à disposição para esclarecimento de todas as alegações que, diante do seu exercício à frente da Secretaria, sempre se portou em observância às leis e a Secretaria de Educação disse também, em nota, que está à disposição da Justiça, à disposição para colaborar com as investigações. Ana. Obrigada, Lili. Mas agora o futebol terminou, porque era fácil.